Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Conexão Social no nosso programa de boas notícias. O ano está só começando e a nossa missão continua sendo a de trazer as histórias que inspiram você. E é por isso que nosso bate-papo de hoje será sobre sabedoria, para ter um ano extraordinário. E para falar sobre esse assunto tão importante, convidamos um especialista em inteligência emocional que promete nos dar uma verdadeira aula sobre inteligência emocional e sabedoria. Ele é palestrante, mensageiro de boas notícias, escritor, best-seller e tem uma história de vida inspiradora. Ele também é CEO, fundador do Instituto Destiny e já impactou a vida de milhões de pessoas com seu trabalho. E hoje a gente tem a honra de tê-lo aqui conosco para compartilhar com a gente esse conhecimento e nos ensinar a adquirir sabedoria para a gente ter um ano de 2022 extraordinário. Por que não a gente começar um ano com toda essa sabedoria que a gente vai aprender aqui hoje? Eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios Tiago Brunet. Seja muito bem-vindo, Tiago. Que alegria, que honra te receber. Obrigado, Ionice. Obrigado a todos que estão nos assistindo agora. Eu tenho certeza que 2022 vai ser um ano diferenciado. Mas para isso a gente também vai ter que ter preparo, principalmente emocional, para tomar as decisões certas. Sim, é isso mesmo. E Tiago, você tem um trabalho muito relevante. Você impacta diariamente mais de 7 milhões de pessoas nas redes sociais e também nos trabalhos, treinamentos que você faz presenciais. É um autor best-seller, como eu falei. Seus livros estão no país inteiro e até em outros países, na lista dos mais vendidos. Tem um sucesso hoje muito grande. E eu queria que você começasse falando que nem sempre foi assim, né? Como é que era antes, até você chegar a esse sucesso? Eu fui criado no subúrbio do Rio de Janeiro, em frente a um morro chamado Morro do Juramento. E a minha infância não foi de extrema pobreza, nada disso. Mas foi uma infância difícil, né? Éramos três irmãos, meu pai militar e minha mãe dona de casa. E ali no subúrbio do Rio, a gente cresceu com muita comparação. Isso faz mal de uma forma tão aguda nas emoções quando você tem comparação. Por exemplo, você se acha acima do peso e acha que a pessoa que está mais magra está melhor do que você. Você acha que o seu carro não é suficiente comparado ao que o vizinho comprou. Ou seja, a gente está sempre se comparando com as pessoas. Agora, isso na fase adulta você consegue de alguma forma filtrar e segurar. Mas quando já começa na infância, além do problema financeiro existente, ainda traz um problema emocional muito grande. Então eu cresci debaixo de muita limitação nesse sentido. Sempre tive, assim, uma vontade de ajudar as pessoas. Eu fui criado dentro de um ambiente religioso, o que me ensinou muito sobre se doar para as pessoas. Só que eu nunca imaginei que ajudar as pessoas era o grande segredo do sucesso. Eu só achava que era um cumprimento religioso. Mas, por causa desse conceito religioso, eu acabei descobrindo um segredo imutável para o sucesso. Sucesso é você cumprir o seu propósito na Terra. E não tem como você ter esse sucesso sem servir as pessoas, sem amar as pessoas, sem se doar para as pessoas. Extraordinário. Você teve um período na vida que você passou, que chegou nesse ponto que você falou, eu agora preciso mudar. Mesmo quando a pessoa é muito religiosa, né? E ela acha que só pelo fato de frequentar uma igreja ou fazer alguns rituais a vida dela vai mudar. E não, né? Mas antes eu queria que você falasse o que aconteceu com você para você chegar a essa conclusão que você precisava tomar uma decisão e falar, preciso mudar, preciso evoluir, preciso crescer. Em 2014 eu quebrei. Eu quebrei uma empresa de turismo que eu tinha. Mas foi uma quebra assim tão violenta, tão vergonhosa, tão profunda, que eu ressignifiquei toda a minha vida. Uma coisa que eu percebi é que eu tinha micro-sucessos até essa quebra e eu acostumava com micro-sucesso. Ou seja, isso é uma mentalidade de escassez terrível, né? Você sempre viveu se comparando com as pessoas, você viveu numa realidade medíocre, financeiramente falando, emocionalmente falando, sentimentalmente falando. Eu me acostumava com migalhas. Então quando eu tinha micro-sucesso, eu achava aquilo o máximo. E aí entra um problema que é o maior inimigo do ser humano, ao meu ver, que é o orgulho. Eu consegui ficar orgulhoso com micro-sucesso. E aí caí de vez. Fui derrubado, não só pelo mercado, mas para eu que acredito em Deus, eu tenho certeza que foi um tratamento divino na minha vida. Essa quebra foi muito humilhante, porque não foi só financeira, eu perdi amigos, tive que me mudar de cidade. Foi uma coisa, assim, trágica. Só não perdi minha família. O resto, eu perdi absolutamente tudo. Nessa reestruturação para recomeçar, eu tomei algumas decisões. Primeiro, eu decidi que eu não ia mais correr atrás de dinheiro ou de sucesso. Que eu ia só ajudar as pessoas. Quando eu abri mão disso, foi quando isso começou a vir na minha vida. Segundo, eu vou pegar o meu propósito de vida, a minha missão de vida, e vou me dedicar somente a isso. Antigamente, eu tentava mil coisas ao mesmo tempo. Falei, não, eu preciso decidir para que eu estou nessa terra, eu preciso entender por que Deus me colocou aqui, e eu vou me dedicar somente a isso. Quando eu decidi isso, e ainda, voltando ao ponto número um, servir as pessoas na frente do meu ganhar dinheiro, na frente do meu sucesso, as coisas realmente começaram a acontecer na minha vida. Então, foi foco no propósito e abrir mão das vaidades, abrir mão do orgulho para servir as pessoas, para que as pessoas pudessem descobrir caminhos melhores. Olha que interessante. E isso que você falou é muito importante. Porque, assim, enquanto a gente não sabe qual é o nosso propósito, a gente vai tomando decisões, né, Tiago? Você vai, acho que são as oportunidades que vêm, e tem uma frase sua que eu gosto muito, que você fala, pior que você perder uma oportunidade, é você entrar numa que não era para você. Isso aí. Eu sei o que é isso. Isso é muito triste, né? E é por isso que eu queria que você falasse para as pessoas, como é que a gente descobre o nosso chamado, o nosso propósito? Isso é um dos maiores desafios da vida, né? Descobrir o porquê nós estamos aqui, para que estamos aqui, e sermos fiéis a essa missão. Mas existem perguntas simples que você pode fazer, não é de um dia para o outro que se descobre o propósito de vida, né? É um processo, mas começa com essas perguntas. O que Deus espera de mim? O que as pessoas querem ouvir de mim? E, geralmente, as pessoas querem de você aquilo que você venceu, e não o que você quer falar. O que você quer pouco importa para as pessoas. Agora, aquilo que você venceu vira rapidamente referência, porque é da autoridade que você ganha no assunto. Terceira pergunta é o que o mundo está precisando. Não adianta você querer fazer uma coisa que o mundo não está precisando mais. E a quarta coisa é quais são as suas habilidades naturais. Por exemplo, eu costumo dizer que o destino deixa pistas. Cada um de nós temos um destino para viver nessa terra, e desde a nossa infância, pistas foram sendo dadas. Então, quando você percebe quais são as suas habilidades naturais, é uma pista do destino. Se você descobrir qual é a sua habilidade natural, seu talento natural, o que as pessoas esperam de você, o que Deus pediu para você fazer, para você que acredita nessa força maior, e o que o mundo precisa hoje, então eu descobri meu propósito, que é treinar pessoas na espiritualidade e na vida emocional, porque eu respondi a essas quatro perguntas. Agora, tem outras coisas também que você precisa fazer para descobrir seu propósito. Mas, geralmente, você é meio que levado a isso. Você não precisa ficar toda hora pensando, meu Deus, qual é o meu propósito? Agora eu vou descobrir o meu propósito. Você é levado a isso. Só de você já estar pensando nisso, a vida vai te conduzindo para essa descoberta. E é verdade que depois que você descobre isso, você já não comete erros como você comete antes. Por exemplo, hoje eu sei onde eu posso ir e onde eu não posso ir. com quem eu tenho que estar e com quem eu não posso estar. Existem exceções, mas quando você descobre o seu propósito, você sabe quem anda contigo e quem não anda. Os contratos que você assina, os contratos que você não assina, eu declinei de um contrato muito grande recentemente, mas um contrato assim, que era o sonho da maioria dos empreendedores, porque tinha duas, três cláusulas no contrato que iriam impedir o meu propósito. Então, eu preferia abrir mão de um futuro financeiro gigantesco para continuar vivendo pelo meu propósito. Enfim, quando você descobre o seu propósito, você sabe exatamente qual é o próximo passo. Nossa, essa explicação foi, acho que a mais coerente, né? Que eu já ouvi. E aí entra também aquilo que você falou antes, quando você tem o desejo de servir, né? Porque eu tive também esse momento de perguntar por que eu estou aqui de fato? Porque às vezes não são coisas que deixam a gente feliz de verdade. Se fosse assim, todas as pessoas bem-sucedidas profissionalmente não sofreriam tanto, né? E quando eu descobri que a gente nasce por duas razões, que é essa que você falou, né? Uma é você glorificar a Deus e a outra é você servir as pessoas. Você fala, como que você vai servir a Deus? Servindo as pessoas. Basicamente, só tem esse jeito. E como que você serve as pessoas? Com os talentos que Ele já te deu, né? Então, acho que essa é uma pergunta que a gente responde. Porque virou uma modinha essa história do propósito, né? E às vezes as pessoas copiam o propósito do outro. E a gente é tão único, tão insubstituível, né? Deus, Ele é muito personalizado, né? Ele coloca algo em você que eu não tenho, por isso que eu preciso de você. Ele coloca algo nas pessoas que estão atrás dessa câmera que eu não consigo fazer, por isso que eu preciso deles. Mas eu também tenho algo que faz a pessoa que está me assistindo agora me dar atenção, me dar audiência, porque eu tenho algo que ela não tem. Então, Deus, Ele criou uma forma de cada um carregar um tesouro que juntos a gente consegue se completar. E por melhor que você ache que seja, sozinho você não consegue. Nós temos mil exemplos disso, mas vamos usar o maior deles, vou usar a base de Jesus. Ele poderia fazer o que Ele quisesse, pelo poder que tinha, pela sabedoria que tinha, pela relevância que tinha, mas preferiu escolher 12 pessoas para ajudá-lo. Ou seja, se o mestre dos mestres não fez nada sozinho, por que a gente vai tentar fazer? Só que para escolher pessoas para a gente não fazer sozinho, aí entra aqui um dos grandes desafios do ser humano, que é lidar com outras pessoas. Eu escrevi um livro chamado Especialista em Pessoas, que eu falo exatamente sobre isso. A gente não consegue lidar, às vezes, com nossos parentes, a quem tecnicamente deveríamos amar. É difícil lidar com alguém que está dentro da nossa casa e nos critica. Imagina com as pessoas da rua, que às vezes estão com desejos piores ainda em relação a gente. Então, para que a gente cumpra o nosso propósito na Terra e ajude as pessoas e mude a vida das pessoas, a gente primeiro precisa se tornar um especialista nelas. Se primeiro você não tiver especialista em lidar com gente, você não vai conseguir ter um negócio, você não vai conseguir ter uma família saudável, você não vai conseguir ter sociedade, amizade que preste, porque você não sabe lidar com as pessoas e as pessoas sempre vão ser difíceis, elas não vão mudar por causa de você, é você que tem que ser especialista, é você que tem que ser blindado, blindada. Sim, até esse grupo que você falou que Jesus escolheu mostrou bem isso, né? Ou seja, Pessoas bem difíceis. E como eu falei, Jesus tinha um propósito inabalável e ainda assim tinha um Judas no meio. Meu Deus. Então não tem como você se livrar dos acidentes de percurso, tem como você melhorar o caminho. Então se você tiver seu propósito, você vai escolher melhor, você vai investir melhor, você vai pensar melhor, mas isso não quer dizer que você não vai ter aflições. Mas para a gente ter bom ânimo, que existe alguém que já venceu esse mundo, a gente só tem que seguir os passos para que as coisas aconteçam. Sim, muito bom. Agora, Tiago, você fala que a sabedoria é uma arma e a história diz que a sabedoria é a coisa principal. Na verdade, as pessoas não entendem muito o que é sabedoria, né? Confundem com inteligência, confundem com uma série de coisas. E eu queria que você desvendasse para a gente com a sabedoria que você tem. Eu acho que nessa tarde, quem está assistindo deve agradecer, assim como eu estou muito grata de estar aqui com você. E essa é uma pergunta que eu queria que você respondesse. Para quem ainda não sabe o quanto a sabedoria é importante para a gente não tomar a decisão errada, para a gente não entrar em oportunidades que não eram nossas, para a gente criar os filhos. Tomar decisões. Tomar decisões. É uma tecnologia de problema que nem é seu. Primeiro, é importante a gente mencionar que inteligência é muito diferente de sabedoria. A inteligência é algo humano que todos nós possuímos, mas nem todo mundo desenvolve, porque tem um preço a se pagar para desenvolver a inteligência. Mas a inteligência é diferente da sabedoria porque a sabedoria é a forma de Deus de pensar. É uma coisa completamente diferente. Você precisa se espiritualizar para ter sabedoria de verdade. Agora, a partir do momento que você tem sabedoria, você pensa como Deus pensa. Então, você toma decisões assertivas. Você escolhe de forma correta. Você se acalma nos momentos que mais precisa. Sabedoria te ajuda a entrar em guerras que são só suas e sair das guerras que não são suas. A sabedoria é especialista em resolver problemas. E quem resolve problema recebe o governo nas mãos. Às vezes você não sabe como governar a sua família corretamente. Seja o resolvedor de problemas da família e você vai ver que o governo vem para as suas mãos. As pessoas entregam a liderança para quem resolve o problema. Essa é a verdade. Então, se você tiver governo emocional, inteligência emocional, sabedoria, que aí vai precisar da espiritualidade, você não só vai lidar bem com pessoas, como você vai resolver o problema delas e vai receber uma liderança forte por isso. Isso é extraordinário. Porque normalmente as pessoas não têm sabedoria para tomar decisão e nem lidar com as situações. Não têm sabedoria para falar, usa as palavras erradas, fala no tempo errado, no tom errado e acaba perdendo, às vezes, um relacionamento porque não teve sabedoria nas palavras. Tem pessoas que não têm sabedoria no comportamento. Tem pessoas que não têm sabedoria para escolher uma amizade e essa amizade mina todos os outros relacionamentos e até empreendimentos dessa pessoa. Então, a sabedoria é a coisa principal. Quem tem sabedoria consegue rapidamente conduzir todas as outras áreas da vida. Financeira, emocional, espiritual, familiar e por aí vai. Muito bom. Queria que você falasse também a sabedoria para lidar com a rejeição e a comparação. A gente vive uma atualidade que as pessoas têm muito esse problema, principalmente comparação de rejeição por causa das redes sociais, por causa de tantas coisas. E como é que elas fazem para cuidar das emoções, usar a sabedoria também para isso? A blindagem emocional hoje não é mais uma questão de status, é uma questão de sobrevivência. Se você não é blindado emocionalmente, a chance de você sucumbir a esse mundo de comparação, a esse mundo de rejeição, a esse mundo cruel que a gente está inserido, a chance de você sucumbir é muito grande. Então, hoje, você ser blindado emocionalmente não quer dizer que as pessoas vão parar de falar de você. Quer dizer que as palavras das pessoas não vão mais atingir você. Isso é muito bom. Não quer dizer que as pessoas vão melhorar. Não, elas vão continuar sendo mais, vão continuar fofocando, vão continuar invejando. porque um dos grandes males da nossa geração é a inveja. E as pessoas confundem inveja com cobiça. Por exemplo, a gente acha que uma pessoa querer o que eu tenho é inveja. Não, isso é cobiça. Inveja é a pessoa torcer para você não ter, para você perder. Para você perder, se dar mal. Ela se sente mais feliz com a sua perda do que com ela ganhando. Isso é inveja. Para você se blindar de tudo isso, você precisa guardar o seu coração. Então, o que é guardar o coração? É blindar as emoções. Coração aqui não é o músculo, é a sede das emoções, né? Então, quando você blinda seu coração, quando as palavras das pessoas já não conseguem te ferir, quando as mais intenções de quem te cerca não conseguem mais roubar teu sono, a chance de você continuar o seu percurso, cumprindo o seu propósito, ajudando pessoas e, como você falou, glorificando o nome do Criador o tempo todo, a chance disso acontecer é muito maior. Aí você consegue cumprir o seu propósito aqui. Muita gente já até descobriu o seu propósito de vida, mas as feridas emocionais não permitiram ela avançar. É claro que as pessoas que não conseguem blindar o seu coração ainda, ou seja, governar suas próprias emoções, e lembrando que quem não governa as suas emoções não consegue governar mais nada, porque as suas emoções começam a governar você quando você não governa. Sim. Então, existe uma chance para a nossa geração, essa chance vem através dessa sabedoria divina, de nós lermos os livros certos, de nós escutarmos as pessoas certas, de nós protegermos o nosso coração para que a gente esteja blindado contra toda essa perversidade emocional e espiritual que existe hoje. Tem muita gente que não sabe que quando elas estão com as emoções desse jeito, que até a fé dela é atingida, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque às vezes a pessoa não consegue nem ter fé, né? Só porque ela está tão abalada emocionalmente. Não ter fé não é nem o maior problema. O problema é a pessoa, por causa das emoções, ter muita fé e canalizar isso para o mal. Porque as pessoas com a fé mal intencionada é pior do que as que não têm fé. O que não tem fé é você e Deus, é a sua alma em jogo. Agora, a fé mal intencionada, que é quando suas emoções estão feridas e você usa o poder da fé para o mal, aí é pior, porque aí você machuca muita gente. Então, nós precisamos consertar a nossa vida emocional, primeiro, para a gente ser feliz, porque dinheiro realmente não traz felicidade. Dinheiro nos dá liberdade, por exemplo, de tempo, liberdade geográfica, você pode estar onde você quiser, nos dá liberdade financeira, você compra, investe no que quiser, o dinheiro serve para a liberdade, para a felicidade é emoções no lugar e emoções no lugar existe, que você cumpre o seu propósito, que você ajude outras pessoas, que você não guarde ressentimento, que você perdoe quem te feriu, aí é um desafio gigantesco, você vai ter que mexer em toda a sua estrutura e tudo o que aconteceu no teu passado, deixar de lado e tomar atitudes completamente novas. Isso o ser humano geralmente não está disposto a fazer, mas a felicidade está justamente escondida nisso. Normalmente não está, né? Não está. Agora, tem alguns inimigos, né? Eu queria que você falasse de alguns deles, eu acho que o maior inimigo é o orgulho, porque às vezes para você colocar suas emoções no lugar é só você pedir perdão. Não, mas é que eu não sou o culpado, você precisa decidir se você quer ter paz ou ter razão. Geralmente os dois ao mesmo tempo não dá. Então, se eu quiser ganhar discussão na razão, eu posso até sair ganhando, mas perco a paz. Então, nós precisamos manter a paz e para isso às vezes você tem que perdoar, às vezes você tem que deixar para lá, às vezes você tem que ligar mesmo não sendo o culpado e resolver. Então, é muito importante que a gente tome a decisão de sermos felizes, porque se a gente não for feliz, a gente não consegue fazer os outros felizes. Então, amar o próximo como a nós mesmos, que é o segundo mandamento, exige que você seja feliz. Porque como é que você vai amar alguém se você não consegue se amar? A gente só dá aquilo que a gente tem, né? Cada um dá o que tem, exatamente. Agora a gente entra na parte do como, né? Como é que a gente tem uma mente forte, na verdade, e um coração sábio? Um dos sermões mais famosos de Martin Luther King foi justamente ser de simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Ao mesmo tempo que você precisa ter a simplicidade da pomba, você precisa ser astuto como a serpente, são animais completamente diferentes, opostos, como é que pode? E é isso que ele está falando. Você tem que ter a mente forte, decidida, eu vou fazer isso, eu vou vencer, eu tenho que perdoar, eu vou perdoar. Ao mesmo tempo que você tem que ter a mente forte, o seu coração precisa ser sensível. Pessoas que só têm a mente forte acabam fazendo tudo pelos seus objetivos, quebram muitos princípios, abrem mão da sua felicidade. Quem só tem um coração sensível e não tem a mente forte é indeciso. Sonha com a Alice no País das Maravilhas, mas não realiza nada e é atropelado por esse mundão aí. Agora, se você tiver a mente forte e o coração sensível, aí as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Para isso, você precisa descobrir seu propósito, buscar sabedoria, andar com pessoas que têm a mente forte e o coração sábio, porque o princípio da modelagem é muito importante. Você aprende inconscientemente com quem convive. Muito bom. Agora, eu queria que a gente usasse esse espaço para a gente poder falar com as mulheres que estão em casa, principalmente aquelas mulheres que de alguma forma sofreram algum tipo de abuso, abandono, que estão criando os filhos sozinhas. A gente tem um trabalho aqui que a gente apoia algumas instituições. Eu sei da importância da sabedoria para a mulher. A Bíblia até reserva um versículo importante. Queria que você falasse para essa mulher agora que precisa de sabedoria para vencer, para sarar suas emoções e continuar em frente. A mulher, ela é tão importante na humanidade que o nosso inimigo ele investe muito para ferir a mulher. Porque se a mulher estiver ferida, a base familiar de Zanda, consequentemente a base da sociedade de Zanda. Eu recebo mais de 2.500 mensagens só no Instagram e quase 70% das mensagens reclamando de alguma coisa são de mulheres reclamando de abandono. Meu marido me abandonou, meu pai me deixou quando eu era criança. Quantas injustiças as mulheres sofreram nos últimos anos, né? Hoje em dia muitas leis estão se fortalecendo em prol da mulher, mas o que resolve na verdade é a mulher descobrir quem ela é. Ela saber a importância dela no mundo e na sociedade. Ela saber que apesar de ter sido abandonada, ela não precisa abandonar. Apesar de ter sido ferida, ela não precisa ferir. E as coisas vão sempre se colocar no lugar à medida que você vai cumprindo o teu papel. Não importa se o papel do outro falhou com você, se o seu papel for cumprido, as coisas vão se colocar no lugar. você pode ver que por maior que seja o sofrimento, por maior que seja a dor, parece que não vai passar, sempre passa, porque a vida é feita de altos e baixos, de felicidades e tristezas. Ninguém fica sorrindo para sempre, mas também ninguém chora para sempre. Então, aguenta firme, procura você estabelecer, estabilizar o seu coração e você não repetir os erros que cometeram com você, porque as coisas vão entrar no lugar. Muito bom. De dinheiro, a gente já falou, você explicou aqui como a sabedoria impacta, inclusive na hora da gente lidar com o dinheiro, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e em seguida já falasse da importância da doação desse trabalho maravilhoso que você faz, inclusive lá no Instituto Destino. Quando você tem emoções no lugar, sabedoria divina e propósito de vida, é impossível que você não prospere financeiramente. Só que, qual o objetivo de prosperar financeiramente no mundo de tanta desigualdade? é justamente você aproximar os polos. Então, nós precisamos entender que se prosperamos, é para transbordar na vida dos outros. É claro que, por exemplo, como um mordomo numa casa, ele não é o dono de nada, mas ele usufrui de tudo. A gente pode usufruir, mas nós não somos donos, estamos aqui para transbordar na vida de pessoas. Então, um exemplo simples, nós estamos chegando a um milhão de livros vendidos no país, estamos na lista dos livros mais vendidos já há muito tempo da revista Beija, mas todos os direitos autorais do livro eu doei para construir escolas e a gente construiu uma escola para 1.200 crianças na Angola, no interiorzão da Angola, onde não teria a mínima chance de crianças estudarem. Fui com meus filhos lá fazer a entrega da escola. A gente não só construiu a escola física, a gente deu o uniforme, a comida e tudo o que eles precisavam por um ano. Então, transbordar é isso. Eu posso pegar, os direitos autorais do livro são meus, eu faço o que eu quiser com eles, mas eu prefiro transbordar. Então, se a gente tiver sabedoria para entender o porquê a gente prospera, a gente melhora muito a vida das pessoas, a gente ajuda muito as pessoas que estão na nossa frente e precisam de uma orientação. Tem gente que não precisa de dinheiro. Tem gente que precisa de uma orientação, de um conselho, que vale mais do que dinheiro para ela. Mas tem outras que não adianta você dar conselho se você primeiro não der a cesta básica porque ele não tem o que comer. Não adianta você vir com a tua sabedoria, mas não resolver o problema imediato. A pessoa não vai nem ouvir com fome, né? Não consegue. Então, nós temos que ter sabedoria inclusive para discernir como vamos ajudar as pessoas. Sim. Então, o Instituto Destiny tem um trabalho muito forte, inclusive agora, muito atuante. Queria que você falasse dele. O Instituto Destiny é um instituto de educação. A gente trabalha treinando pessoas no Brasil e no exterior nesses assuntos todos que estamos falando, o que eu acredito seja fundamental para o ser humano, propósito de vida, vida emocional, espiritualidade, etc. Mas, paralelamente, a gente começou o projeto do Destiny Food que é um projeto do Instituto Destiny de levar alimento para quem não pode. Por que adianta eu levar? Uma palestra de sabedoria para quem está passando fome. Então, a gente resolveu transbordar na vida de pessoas dessa forma. Esse ano, a gente distribuiu cerca de 200 mil refeições. Ou seja, fizemos um investimento milionário para a gente produzir as 200 mil refeições e nós fizemos a entrega que a gente botou no caminhão e despachou. Eu fui lá com a minha equipe escolhemos as comunidades não estado de pobreza estado de miséria porque o pobre ainda consegue trabalhar ou miserável não. A gente viu casas lá, por exemplo, o pai tinha um retardo mental, a mãe tinha um outro problema vindo a vícios de drogas fortes. Eles tiveram sete filhos e estavam morando num estado de miséria dentro de um quarto que passava o esgoto aberto dentro do quarto. Ou seja, eu posso dar palestra de sabedoria, de finança, do que for, ele não vai entender. Então, esse é o tipo de pessoa que a gente tem que socorrer. Porque tem muita gente que está dentro de uma comunidade carente que está precisando trabalhar. Para esse eu dou curso, mas outros não têm jeito, outros precisam ser socorridos. Então, a gente tem buscado sabedoria divina para entender onde a gente entra com socorro imediato de alimento, médico e o que a gente pode chegar e onde a gente entra com educação. Porque são dois tipos de necessitados diferentes. Sim. Os dois têm necessidade, mas um precisa de educação, o outro precisa de socorro imediato. Muito bom. Agora fala dos livros. Que sucesso, né, Tiago? Graças a Deus. Já está em quantos? A gente está chegando a um milhão de livros vendidos. São oito livros publicados. Oito livros. E hoje você trouxe um aqui para apresentar, mas a gente pode mostrar os outros também. Se você quiser falar desse livro. A gente está aqui com o livro Especialista em Pessoas. É o nosso livro mais recente. Está aqui, ó. O livro Especialista em Pessoas está há algumas semanas na lista dos mais vendidos do país. Muito bom. Parabéns. É um livro que te ensina com detalhes a como você lidar com todo tipo de gente. Eu criei várias teorias nesse livro. Os incontornáveis são aqueles parentes que são pedras no teu caminho, mas não tem como você contornar e seguir a vida. No almoço de domingo ele está lá, no Natal está... Não tem como. Você vai ter que aprender a lidar com os incontornáveis. Eu falo sobre a teoria das amizades, o amigo íntimo, o amigo necessário, os amigos estratégicos, para você não confundir. Às vezes você vai falar meu amigo me traiu, mas na verdade você que contou segredos para quem não deveria ter acesso ao seu coração ainda. então a amizade não estava madura o suficiente para ela escutar aquela história. Eu conto aqui sobre a teoria 2 em 1 que é do casal. Eu falo sobre muitas coisas, todos os tipos de relacionamento possíveis eu trato nesse livro e os depoimentos têm sido assim formidáveis de gente transformada. Maravilhoso. Gente que está pedindo perdão, gente que está se resolvendo por causa desse livro. Então o livro Especialista em Pessoas se encontra em qualquer livraria, tanto essas online quanto as físicas e é um livro que vai realmente mudar a sua forma de pensar sobre gente. Muito bom. É um bom começo para começar a adquirir a sabedoria para 2022. Enfim, vamos então receber um conselho seu como adquirir sabedoria para a gente ter um ano de 2022 extraordinário. Olha, e esse ano de 2022 nós vamos precisar de muita sabedoria. Não vai ser um ano fácil. Não quero dizer que vai ser um ano ruim, mas não vai ser fácil, vai ser um ano com muitas dificuldades. Só que atrás de cada dificuldade tem grandes oportunidades. então para adquirir sabedoria para você decidir certo, andar com as pessoas certas, investir nos lugares certos e não ter perdas significativas, primeiro você precisa andar com pessoas que têm sabedoria. Se você não aprender por modelagem, você pode até aprender de outra forma, por exemplo, lendo é possível, só que demora muito mais. E como o mundo está muito acelerado, você precisa aprender mais rápido que o normal. Então, ande com pessoas sábias. Segundo, vá nas fontes corretas. Tem gente que quer buscar sabedoria numa fonte que não jorra sabedoria. Cada um dá aquilo que tem, então você precisa ir nas fontes certas. Se o seu problema, por exemplo, é financeiro, vá numa fonte certa de inteligência financeira. Se o seu problema é emocional, vá numa fonte certa de inteligência emocional. Beba das fontes certas. A internet está explodindo de gurus, de gente te ensinando a ganhar o primeiro milhão e não ganha nem 10 mil reais ainda. E você vai ficar escutando um monte de gente que não é uma fonte correta. Perdendo tempo, né? Perdendo tempo, confundindo sua cabeça, tendo a famosa obesidade cerebral, que é o excesso de informação no seu cérebro que você não sabe o que fazer com aquilo. Então, escute poucas pessoas, mas escute as pessoas certas. E terceiro, aqui vai de acordo, é claro, com o que você acredita com a sua fé, mas eu quero te recomendar. Ore. Eu acredito muito que a sabedoria é algo divino e você precisa falar com Deus da sua forma, de acordo com o que você acredita, né? Não estou aqui falando de religião, eu estou falando de contato com o Criador e você vai sentir que as coisas vão começar a melhorar. Maravilhoso, muito bom. Tiago, para as pessoas que ainda não te conhecem, eu acho que é bem difícil, né? Porque você está ali nas redes sociais, mas eu queria que você deixasse seus contatos para as pessoas te encontrarem. Olha, eu estou diariamente no YouTube. O meu nome, Tiago Brunet, Tiago sem H, e Brunet deve aparecer aqui para vocês. Diariamente eu estou ali no YouTube no nosso programa matinal chamado Café com Destino às 7h57 da manhã. Também tem muitas mensagens de esperança, muitas mensagens bíblicas no nosso YouTube. Estou no Instagram também ali diariamente com nossas lives, nossos vídeos, arroba Tiago Brunet também. Tá bom? Então nesses dois canais principais você encontra a gente e dali você recebe muitas informações sobre tudo que a gente está fazendo. muito bem. Quero te agradecer. Obrigado, Anísio. Quero te honrar, dizer que foi muito, muito bom recebê-lo aqui. Volte sempre. Muito obrigado, voltaremos. Obrigada mesmo, viu? Parabéns pelo trabalho, por tudo que você faz na vida de tantas pessoas. Inclusive na minha, né? Sou uma leitora e ouço muito seus vídeos. Obrigado. Fico muito feliz. Obrigado, pessoal. Queria te agradecer, você de casa. Queria dizer que foi uma honra estar aqui com vocês mais uma tarde de domingo. Espero que vocês tenham aprendido muito aqui com o Tiago e que tudo isso sirva de fato para transformar a sua vida. Sigam o Tiago, sigam o programa Ressoar, me sigam também. Muito obrigada por sua audiência, viu? E até o próximo domingo. Transcrição e Legendas Pedro Negri